E aí manitos, tudo beleza? Estou aqui a mais um vídeo aqui no canal E hoje gente, tô no PK-XD Na nova atualização dos correios, se eu não me engano Eu acho que é atualização dos correios E olha galera, eu consegui um correio É, eu acho que é um correio isso aqui, né? Esqueci o nome E uma árvore, o que isso serve, gente? Eu vou colocar uma árvore na minha casa? Não entendi não, não entendi nada Olha que bonitinho, que bonitinho E bom gente, eu vou arrumar essa coisa aqui Eu não sei porque eu tô chorando, né? Mas tá bom Eu estou, meu Deus do céu, eu estou, 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 estou muito Muito, 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 muito surpreso, eu acho Muito, muito, nossa gente, essa utilização deve ser muito legal Olha o Dudu aqui, né? Oi Dudu, oi Dudu Então gente, deixa seu like, se inscreva-se no canal Compartilha para todas as pessoas Comente ideias de vídeos e desafios para mim E o Dudu, ele quer ir para casa Mas eu tô fazendo um vídeo E eu preciso mostrar para vocês os correios, gente Preciso mostrar para vocês os correios Dudu, depois eu posso ir na sua casa, tá bom Dudu? Bom, eu vou mostrar aqui os correios Ah, se chama Letreiro Peraí Letreiro E olha, dá para comprar, mano Nossa, que legal Eu posso comprar Letreiro Planta, olha só Meu Deus do céu Meu Deus Olha que legal, galera Nossa Nossa, é muito legal, gente Muito legal Olha, eu posso mudar aqui Posso colocar aqui Olha Nossa, que legal Meu Deus Eu vou comprar esse, meu Vou comprar esse Vou comprar esse Essa planta A planta Eu gostei dessa, sabe? Hum Eu vou comprar essa Vou comprar essa Gostei dessa, sabe? Gostei dessa E nossa Gente, eu estou gostando muito Dessa atualização Olha isso Mano, tem uma árvore aqui Hum Meu Deus Tem gente me copiando Aquilo com a mesma coisa Ok, né? Não vou fazer nada Olha Tem outra gente aqui, ó Outra gente de Amadura Ué Ela está flutuando com o celular Ah What? Meu Deus Ela estava flutuando O cara está flutuando do nada Ah, sei lá, meu Meu Deus do céu Sei lá o que está acontecendo, galera Bom Olha esse correio Mas Esse correio serve para quê? Vamos ver aqui Negócio de novidades Caixa de correio e árvores Todas as casas agora tem uma caixa de correio E uma árvore só sua que você pode customizar Com diversas opções Use sua criatividade para se expressar aos outros Essas novas categorias de customização Podem ser encontradas no menu de customização externa das casas Letreiros 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 São um novo tipo de item de customização Que você pode colocar no lado de fora da sua casa Para encontrados Para encontrados é só ir no menu de compra de itens externos Como sempre tal, 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 tal Bom, gente Eu acho Só Ó Eles não explicam O que esses correios faz Então Eu sei lá Eu sei não Peraí Não existe essa cor aqui de É É Isso é um hack Gente Eu encontrei um hack A gente É É Eu encontrei um hack Eu encontrei um hack Tá sem nome Meu Gente Eu encontrei um hack Meu Ele tem Peraí Não vinte e cinco milhões oitenta e oitenta e oitenta e oitenta e oitenta e oito mil e seis likes é o hacker gente tá sem nome ó tá sem nome não tem essa pintura pera aí pode pode ter ido uma nova pintura né gente meu que coisa estranha gente nós encontramos um hack 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 é hack entendeu a essa pintura a essa pintura esqueci que tinha essa pintura mas peraí tem como colocar ali não lembro não lembro como você consegue colocar aí ó aí ó tá bom né gente eu vou ignorar esse hack porque tá suspeito aí né bom gente foi isso vídeo deixa seu like se inscreva-se no canal faz um deb compartilha para todas as pessoas comente desafios para mim e desse vídeo e tchau